Alô você, tudo bom? Mais um vídeo Marcos ensina pra vocês. Olha, agora nós estamos na outra playlist, né? História de Roma. E hoje nós vamos falar de Roma República. É importante cair no seu vestibular. Eu quero que você fique aí, tá? Dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal que eu vou agradecer muito. Vamos lá então, pessoal. República Romana. Então vamos lembrar? Roma se divide em três períodos. Roma Monarquia, Roma República e Roma Império. Tudo bem? Hoje nós vamos falar da República. Por mais esquisito que pareça, o Império Romano começou na República. Não foi no Império. Parece esquisito isso, mas é isso que é a verdade. Vamos lá então. O último rei romano chamava-se Tarquilho o Soberbo. E é bom a gente lembrar que a sociedade romana era dividida em quatro partes. Olha a pirâmide, olha lá. Patrícios, prebreus, clientes e escravos. Não vamos esquecer isso. Beleza? Joia. Então, primeiramente, quem derrubou o último rei? Tarquilho o Soberbo. É bom frisar que os romanos pegaram dos gregos, sabe? Lembra dos gregos? Pegaram dos gregos as noções de instituições, como o Senado, como as Assembleias, tá? E as eleições. E inventaram uma coisa nova. A República. O que é a República? Olha lá. República. Res pública. Coisa pública. Eu sempre uso aquela expressão. Perto da tua casa deve ter uma praça, não tem? De quem que é a praça? É res pública. É da República. É de todos. É coisa pública. Eu posso pegar um banco e levar pra casa? Não. Não pode. Por que que eu não posso? Porque é de todo mundo. Não é só meu. É de todos. Então, eu não posso levar. Simplesmente levar pra casa a hora que eu quero. Tá? Porque o outro vai ter que sentar. Igual na escola. Mesma coisa. Tudo bem? Entendeu isso? Vamos lá. Tarquilho o Soberbo. Dá uma olhada na fotinha dele aqui. Ninguém sabe se era aqui. Não, né? É igual aquela história da Loba, né, gente? A Loba. Quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste. A Loba, tá? A história da Loba. Ninguém sabe se é verdade. Possivelmente não, claro, né? Mas é um mito. Se você não sabe o que é mito, dá uma olhada também que tem um vídeo falando que é mito. Mas vamos lá. O que tem de importante aqui? Regis pública. Coisa pública. Os Patrícios vão derrubar nada mais, nada menos do que o Tarquilho o Soberbo. Vai derrubar o Tarquilho o Soberbo e vão chegar ao poder. Quem? Agora vai ter o rei? Vai ter o imperador? Não. Quem vai mandar em Roma agora? O Senado. E quem era o Senado? Os Patrícios. Os Patrícios, tá? Aqueles que se consideravam donos das terras, donos de escravos, senhores de Roma, tá? Vamos lembrar que os Patrícios eram quem tinham tudo. Os prebleus e os clientes não tinham nada. E os escravos, menos ainda. Lembrando, se você quer xingar um amigo de pobre, seja pelo menos criativo. Chama ele de prebel, tá? Seu prebel, então você está chamando o cara de pobre, entendeu? E o cara não vai entender, então não vai ser um xingamento legal, tá? Beleza? Vamos lá. O que os romanos fizeram, então? Fizeram a república. Qual é o maior, maior órgão da república? Seriam o, o, o quê? Vamos lá? O Senado, gente. Que a palavra Senado vem de senhor. A olhada senhor, a palavra senhor quer dizer velho. Então, o Senado é o reunião, reunião de homens velhos. E quem comandava essa, essa república, tá? Os magistrados. É claro, primeiro o Senado, depois os magistrados. Daí vem a palavra magistrado em português. A palavra magistrado quer dizer o quê? Juiz. Em Roma, era uma espécie de administrador. E nós vamos ter vários magistrados. O mais poderoso dele, o que todo mundo queria, consul. Isso. O consul era o administrador. Dá uma olhada nos consul aqui. O consul mais famoso vai ser o Brutus. Ah, não é aquele Brutus que matou César, não. É outro. Esse Brutus aqui, que não é o que matou César, tá? Ele vai mandar matar os seus filhos. Aí você vai falar assim, que cara mau, professor. Pelo amor de Deus. O cara mandou matar os filhos. Calma, gente. Ele mandou matar os filhos. Porque os filhos conspiraram contra a república. E ele mandou matar os dois filhos dele. Foi um, não. Os dois filhos dele, tá? Porque tem uma relação direta com o mito da loba. Tá lembrado? Tá? Você tem que fazer ligação. Ó, a história é aqui e ali. Tá? Então vamos lá. O que tem a ver? O Brutus. O Brutus mandou matar o filho. E o mito? O mito da loba. Rômulo matou o remulo. Matou o irmão. Matou o irmão por causa de Roma. Aqui, remulo. Tá? Agora, Brutus vai matar o filho por causa da república. Tá? O que mais nós vamos ter? Nós vamos ter também os censores. Quem eram os censores? Aqueles que cuidavam do censo. Que até hoje nós temos no Brasil. O censo. BGE. Faz o BGE. Faz o censo. Beleza? Tá? O que mais que a gente tem aqui de importante? Nós temos também os EDs. Os EDs eram uma espécie, assim, de prefeito e chefe de polícia. Tá? Questores. Questores. Quem eram os questores? Os questores eram o cara que cuida da grana. Você já ouviu falar? Ah, o problema é o dinheiro. A questão é o dinheiro. Vem do latim questos. Tá? Que é finanças. Tá? Questão. Questores. Então, os questores cuidavam da grana. Tá? Então, nós temos outros que também eram importantes, Mas não tantos. Eu só quis mostrar aqui os mais importantes pra vocês. Faz uma pesquisa aí na internet. Vê os outros e comenta aqui na descrição. Tá bom? Beleza, gente? Deixa o seu joinha aí. Obrigado. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho